A importância das mídias sociais na moda vai além do mero marketing. Transformou a forma como as tendências são criadas e consumidas, permitindo uma disseminação instantânea de ideias de moda em todo o mundo. Através destas plataformas, a moda tornou-se mais acessível, permitindo que uma maior diversidade de vozes e estilos sejam vistos e ouvidos. As redes sociais também capacitaram os consumidores a influenciar a agenda da moda, marcando uma mudança de uma abordagem de cima para baixo para uma abordagem mais colaborativa na definição de tendências. À medida que as marcas de moda navegam nesta passarela digital, a escolha da plataforma e da estratégia de conteúdo torna-se crucial. A narrativa visual do Instagram, as tendências dinâmicas do TikTok e a inspiração com curadoria do Pinterest oferecem vantagens únicas. A chave do sucesso está na compreensão do público e dos objetivos específicos de cada plataforma e na adaptação do conteúdo para envolver e inspirar. As plataformas de redes sociais não só revolucionaram a forma como a moda é comercializada e consumida, mas também desempenharam um papel fundamental na definição do futuro da indústria. À medida que continuamos a explorar a intersecção entre moda e meios digitais, torna-se claro que estas plataformas não são apenas ferramentas de comunicação, mas são parte integrante da própria estrutura da moda contemporânea. Obrigado. Obrigado.